Eu amo trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, ainda mais quando eu seleciono os meus produtos favoritos e no vídeo de hoje temos 10 produtos incríveis, top 10 farmácia, aqueles produtos pra tu pegar realmente o papel e a caneta e já ir anotando pra ir dando aí o checklist. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e bora então já deixar o teu like registrado aqui se tu gosta desse tipo de conteúdo no canal e é claro, já te inscreve, ativa o sininho de notificações e chama os amigos, as amigas porque nós estamos aí entrando numa meta maravilhosa aí rumo ao nosso primeiro milhão aqui no YouTube. Ai gente, então já lembra de compartilhar esse vídeo e já envia pra uma amiga, pra um amigo que tu queiras também que venha fazer parte da nossa família aqui do nosso canal e bora ficar comigo também lá nas outras redes sociais. Nós temos Instagram, TikTok e Kawaii também, então tô te esperando por lá. Bom gente, vamos lá. Quero, trouxe aqui pra vocês uma... Tô arrumando gente aqui. A calça que tem um furo no joelho, né? E daí a calça... Precisava compartilhar isso com vocês, a calça é rasgada no joelho e ficou o joelho ali. Meio estranho, enfim. Deixa eu compartilhar com vocês o seguinte. Bom, eu escolhi dois produtos que eu considero atualmente produtos fundamentais pra minha rotina de skincare, pra o cuidado com a minha pele. E desde que eu comecei a utilizar, gente, esses produtos, eu noto a minha pele muito melhor. Muito mais sem acne, sem cravo, sabe? Muito mais limpa. Essa é a palavra que eu tava procurando. E aí eu trouxe dois produtos, porque eu não quero simplesmente que tu fiques limitado aí a ter um produto só, ou melhor, Ah, Joyce, eu não encontrei um, mas eu encontrei o outro. Então eu já trouxe as opções aqui pra vocês, que são os Cleansing Oil, que são óleos de limpeza facial. Eles são, gente, assim, ó. No caso agora, por exemplo, eu tô maquiada, tá? Eu pego ele, coloco o pump na minha mão, e vou espalhando no rosto até derreter essa maquiagem. Derreter o meu protetor solar. Vocês sabem que eu não sou aquela pessoa de estar maquiada todos os dias, então eu sou a cara de tamanco todos os dias. Se tu me encontrar aí na padaria, no shopping, em qualquer lugar, vocês vão ver, gente. Eu tô sempre com a cara lavada. É muito raro eu estar ali maquiadinha, assim, com BB Cream, mas eu tô sempre com o protetor solar. Então, esse produto aqui vai ser aquele produto que tu vai utilizar sempre na rotina de skincare noturna. É quando eu aconselho o uso dele, porque a gente ali passou o dia inteiro, então, poluindo ali o nosso rosto, enfim. E que realmente, no final do dia, é onde eu vejo a necessidade de remover aí essas impurezas. Bom, eu trouxe, então, duas sugestões. O da Biore, que é esse Makeup Remover, ele é, gente, o óleo de limpeza, este aqui, tá? Ó, o óleo demaquilante, tá? Mas nós temos também a versão rosa desse aqui, que se eu não me engano, ele é o Serum. É, ele é muito semelhante. Gosto demais desse, tô trazendo esse. Vocês encontram, gente, esses produtos aqui que eu tô mostrando pra vocês em farmácias agora. Então, por isso, eu coloquei aqui. E vocês sabem que eles são japoneses, são produtos asiáticos. Amo, né? Enfim, então, tô trazendo aqui tudo que vocês podem encontrar em farmácias. Aí, se tu não encontrares aquele ali da Biore, ou se tu já testaste aquele ali da Biore, vou te dar uma outra sugestão. Gente, assim, tá todo sujo o meu produto, tá? Porque ele fica ali no banheiro, e realmente, assim, a gente vai usando de verdade, ó. Tanto que, olha lá. Nem sei onde é que tá o meu produto aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Tá lá embaixo, ó. Que é este aqui, então. Que é o Cleansing Oil da Radalabo. E esse aqui, gente, contém um blend de óleos de oliva e jojoba, com ácido hialurônico. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, inclusive, falando sobre os óleos de limpeza. O que que contém, quais são os ativos que contém cada um deles. De repente, até fazendo assim, entre estes dois, que a gente encontra fácil. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de Cleansing Oil, deixem pra mim aqui nos comentários, que eu trago, assim, esse comparativo. Acho bem legal, pra que vocês possam, então, saber um pouquinho mais sobre eles. Mas, assim, a função deles é a mesma, tá? Então, não tô te dizendo, ai, compra os dois. Não. Eu considero os Cleansing Oil, os óleos de limpeza faciais, eles são, gente, assim, uma parte fundamental da minha rotina de skincare noturna. Tem também o Balm de limpeza, que eu já mostrei pra vocês aqui, da Kiss New York, que é fantástico, que ganhou um lugar, assim, gente, no meu coração. Mas eu trouxe os produtos que vocês encontram facilmente em farmácias, tá bom? Vou colocar mais uma vez aqui no Zoom. Mas lembrando, eu deixo todos os produtos aqui no box de descrição, então, fica muito fácil de vocês ali conseguirem ver as palavras, né, os produtos em si. Bom, porque às vezes eu tô aqui, né, gente, com o meu aparelho, vocês acham que eu tô falando e que a palavra saiu meio errada, enfim, tolerem, tá? Bom, eu trouxe dois sabonetes, e que, inclusive, o Jônia acabou, ó, tá até melecado aqui, de preencher com o sachê desse produto. Eu trouxe dois sabonetes faciais, no caso. Eu trouxe este aqui, que é o sabonete de glicerina, o BB da Granado. E, gente, assim, ó, esse daqui vocês me perguntaram muito, até, no vídeo de sabonetes faciais, né, no meu top 5 sabonetes faciais. Gente, na verdade, eu tenho muitos mais. Se vocês quiserem um outro top 5, eu faço pra vocês, porque, assim, ó, vale demais a pena. Falar de sabonete pra mim é um prazer falar em sabonete, tá? Eu amo falar dos sabonetes aqui no canal, porque é uma coisa, assim, que tu já testa, tu já consegue ter uma noção, sabe, de como funciona a nota pele, como vai funcionar, enfim. Esse produto, gente, é mega cheiroso. É um sabonete de glicerina, dermatologicamente testado, com pH da pele, ele tem base vegetal. Esse produto tem refil, tá? Assim como este outro aqui, que é indicado para o rosto, que é este outro aqui, ó, o Marshmallow Whip, da Biore. E esse aqui, eu vou deixar aqui pra vocês, ó, porque senão eu vou ficar falando um inglês horroroso, e aí vocês não vão nem saber o que eu tô falando. Ele é esta versão aqui, ó, que eu tô apontando aqui pra vocês no zoom, tá? Eu não sei pronunciar isso aqui direito, então eu não vou nem me arriscar. Enfim. Quem mandou, né, gente? A mãe paga o inglês pra pessoa, a pessoa nunca foi no inglês na infância e adolescência, né? Ia fazer milhares de outras coisas, mas isso eu não fiz, então prometo pra vocês que eu vou melhorar isso também. Muito bem. Esse produto, gente, ele tem, assim, ó, uma espuma macia, ele é um líquido, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó, ele é um líquido, tá? E ele vem, ó, já com esta marcação, porque ele também vem de refil e isso faz com que eu ame ele ainda mais. Ele tem uma fragrância incrível, ele é delicioso, ele tem uma maciez, gente, na espuma, assim, tu coloca nas mãos, eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês esse produto, porque ele vale demais a pena. Tu coloca, assim, nas mãos, ele tem aquela espuma gostosa, sabe? Não é aquela espuma leve demais que vai se desfazer, não, parece uma nuvem, assim, eu não sei porque eu nunca peguei a nuvem e botei no rosto, né? Mas sabe aquela sensação gostosa, macia, deliciosa no rosto? Esse produto aqui. Ele tem refil, como eu falei pra vocês, e ele limpa, gente, a pele maravilhosamente bem. Eu gosto de fazer a dupla limpeza, tá? Então, por exemplo, eu gosto de usar o Cleansing Oil e depois vir com o Marshmallow Whip ou, inclusive, com o sabonete de bebê. Então, trouxe aí opções pra vocês. A gente já tem que correr, né? Porque a pessoa, assim, quer falar muito sobre cada produto, mas eu gosto de explicar um pouquinho mais. Bom, agora eu trouxe dois produtos, assim, que são dois serums, tá? Com texturas diferentes. Não vou ficar falando, mostrando cada textura, porque tem vídeo aqui no canal falando sobre cada um deles. E eu quero mostrar pra vocês o seguinte, gente, vale cada centavo esse produto aqui pra quem tem a pele com hiperpigmentação. Vocês vão amar isso aqui, que é o Antipigment da Eucerin. Gente, quantas vezes eu já falei nesse produto aqui? Eu não sei, tá? Eu vou dizer pra vocês, assim, eu descobri esse produto e ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele tem tiamidol na composição, ele é indicado, ó, pra pele oleosa, só que a minha pele não é oleosa, gente. E ele casa muito bem, até porque vem outros produtos na rotina, né? Então, eu gosto dessa sensação que ele deixa. Ele deixa uma sensação entre aquela... O toque sequinho, mas hidratado, sabe? Então, ganhou meu coração esse produto aqui. Vou só mostrar pra vocês a embalagem, porque eu gosto também da embalagem dele. Ele tem a embalagem, assim, com a pipeta, né? O conta-gotas. Gosto demais. E indico pra vocês, assim, de olhos fechados. Agora, Eucerin, gente, é um pouco mais caro do que Nivea. E eu não sei se vocês sabem que ambos são fabricados no mesmo laboratório, né? E eu queria mostrar pra vocês que temos, sim, acesso a um produto mais barato que também contém esse ativo, que é o Tiamidol, que eles chamam de molécula, né? 630, que é este produto aqui, gente, que também traz o clareamento de manchas, que é o Luminous Antispot da Nivea. Agora eu digo pra vocês, eu não acho que os dois são iguais, tá? Não. Esse aqui tem textura creme. É uma textura mais cremosa do que Serum. Este produto aqui da Nivea. Mas ele também dá resultados maravilhosos, tá? O que que eu digo pra vocês, assim, hoje, gente, o meu favorito é este aqui, Deucerin, tá? Ele é o meu favorito. Mas eu digo pra vocês, assim, se tu tiver pensando em investir num produto e tu quer investir e gastar um pouco menos, vou te dizer que esse da Nivea aqui, fantástico, vale cada centavo. Muito bem. Creme facial. Muitas pessoas me perguntam se esse produto aqui, já que ele é um lançamento, porque eu tenho falado tanto dele, se esse produto aqui realmente se dá bem pra pele seca. Agora eu vou te mostrar ele aqui no Zoom. E, gente, ele se dá bem, sim, pra pele seca. É só tu saberes utilizar ele, compor ele nas rotinas, tá? Colocar ele junto com outros produtos nas rotinas, usar a vitamina C, usar, de repente, um sérum mais hidratante ali com ácido hialurônico e vir utilizando esse produto aqui, esse creme facial da Nivea, que é o creme Nivea 7 em 1. Gente, assim, ó, ele é muito bom, esse produto, tá? Eu gostei demais desse produto, apesar de que ele sozinho, na minha pele, que não é uma pele oleosa, ele fica seco demais, tá bom? Então ele precisa, pra minha pele, ter aí uma hidratação maior e utilizar com outros produtos. Mas quero deixar claro pra vocês, gente, isso aqui é incrível, tá? Vale demais a pena. Agora, eu trouxe dois produtos corporais pra mostrar pra vocês. Eu trouxe um assim, que tem óleos na composição e que ele é um produto que não chega a ser muito denso. Ele é um produto leve, ele é um produto gostoso de usar, muito cheiroso, que eu tô simplesmente apaixonada, que é o Beleza Radiante da Nivea. Esse produto aqui já apareceu também em outros vídeos aqui no canal, tá? E ele é um produto que tem óleo de abacate, de oliva, de soja, de macadâmia, de amêndoas, vitamina E, B3 e B5. Amo este produto. Ele contém niacinamida, gente, então, que é a vitamina B3. Se vocês quiserem um produto assim, pra deixar a tua pele hidratada, cheirosa, e também ter aquela prevenção ali das acnes corporais, esse produto aqui, maravilhoso, tá? Inclusive, ai gente, vou cheirar ele, eu amo esse produto. Bom, não vou ficar mostrando texturas pra vocês, né? Ai não, eu vou mostrar sim, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar, que depois daí eu me arrependo de não ter mostrado pra vocês e eu não gosto de me arrepender do que eu não fiz, né? Então vamos lá. Ó, esse daqui é a textura dele, vejam que a textura é leve, mas ao mesmo tempo ele é encorpadinho, sabe? Gosto demais. Bom, amo esse produto. Ai gente, já quero tacar ele no corpo. E aí eu quero mostrar pra vocês uma outra sugestão, que daí é da Neutrodina, e quem me acompanha aqui sabe que eu amo esse produto, vira e mexe, eu compro ele, que é o Body Care Intensive Com Comfort. Eles são manteigas, gente, então quem tem pés assim, ressecados, quem tem pernas ressecadas, quem tem diabetes, vocês vão amar este produto aqui, é um produto barato de farmácia, tá? Ele é um produto muito acessível, principalmente nessa versão aqui de 200ml, ele rende bastante, não precisa colocar muito produto, e eu vou mostrar pra vocês qual é a diferença, inclusive eu deixei ali o da Nivea, eu mostrei pra vocês o produto, acho que eu mostrei, né? Só que eu vou voltar pra mostrar, porque às vezes eu me esqueço. Ó, ele é diferente do da Nivea, mas ele também é leve, ó, ele é leve, gente, mas ele é mais encorpado, sabe, do que o da Nivea. Ambos tem uma fragrância maravilhosa, eu amo os dois, ó, inclusive vou misturar os dois aqui na dorso das minhas mãos, porque simplesmente, gente, eu amo esses produtos, tá? Ah, eu amo. Vim aqui indicar pra vocês meus top 10 farmácia que realmente eu tenho amado. E pra quem acompanha o canal aqui, sempre, já deve ter visto este produto num vídeo de novidades de farmácia, de comprinhas de farmácia bem recente aqui do canal, acho que foi o último vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Gente, assim, eu tô quase ingerindo, né, esse óleo pro corpo, óleo de banho para o corpo de pêssego e jasmin, ele contém vários óleos na composição, que é de calêndula, de amêndoas, vitamina E, ele é um produto de origem vegetal pra todos os tipos de pele, ele deixa a pele macia e hidratada e o melhor de tudo, gente, ele é barato e ele, gente, ele tem uma fragrância, ó, eu vou dizer pra vocês assim, eu não tinha encontrado ainda um óleo que eu amasse tanto, sabe, até por ele ser baratinho, então eu não tenho pena, sabe, eu taco ele no corpo, assim, ai gente, tô apaixonada por esse óleo, tem uma válvula pump legal, ele também rende muito e gosto demais desse produto aqui. Gente, inclusive, quem conhecer esse produto, por favor, me digam, tá, me digam, se esse produto aqui vem de avulso, porque eu comprei ele num kit da Nidias em promoção e agora eu preciso saber porque eu preciso repor esse produto aqui. Bom, já contei os 10 produtos aqui pra vocês, mas é claro que eu trouxe um produto extra de farmácia, é um baratinho, eu amo esse produto e eu ainda não achei nada pra substituí-lo, que é o Hipogloss transparente. Gente, isso aqui, assim, sabe aquele produto pra tudo? pra tudo, ele é aquele produto que eu uso, assim, ó, eu dou dedadinhas, assim, antes da maquiagem pra não ficar craquelada aqui a minha base ou o meu corretivo. Eu utilizo ele como a minha máscara facial do Dr. Ivo Pitangui, minha receita é do Dr. Ivo Pitangui à noite. Eu utilizo ele pra cotovelos, pros pés, ele, ai gente, assim, ele tem um poder de hidratação maravilhoso, o melhor dele, tá? Ele não tem fragrância e ele não é transparente, tá? A gente acha que ele é totalmente transparente, não. Ele é uma pomada que fica sem cor mesmo, ó, ele é branquinho, assim, deixa eu mostrar aqui no zoom, ó, vou colocar só um pouquinho, tá? Ele é branquinho, assim, mas tu espalhas ele e ele vai ficando transparente, tá? Ele é o único Hipogloss que tem essa proposta aí de ficar transparente e que não tem fragrância. Gente, eu lá no fundo eu sinto uma fragrância, tá? Mas isso é porque eu acho que é o psicológico mesmo que tem aquela coisa de que eu vou sentir cheiro de Hipogloss, sabe? É exatamente isso, mas ele não tem fragrância. Então, pra quem não gosta aí das fragrâncias do Hipogloss, tá aqui o teu Hipogloss favoritíssimo da vida. Ah, pra completar, ele contém lanolina, contém vitamina E e panthenol na composição que é a provitamina B5. Vocês gostaram, gente? Esse vídeo, assim, é super completo com meus últimos, assim, top 10, ou melhor, top 11 produtos de farmácia. Eu trouxe dos caros, eu trouxe dos baratos, eu trouxe sugestões. Ai, eu amo gravar esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês também amam, se tem algum produto que vocês compraram indicados por mim. Contem aqui pra mim nos comentários que eu quero demais saber se eu já te influenciei a comprar algum produto aqui que eu mostro pra vocês. e é claro, né, se esse vídeo foi útil pra ti, lembra de compartilhar ele, já envia pro WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga que também vai amar ver os nossos top 10 farmácia e, é claro, se tu gostou do vídeo, deixa teu like registrado, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e, antes de ir embora desse vídeo, né, lembra de deixar aquele teu amor aqui pra mim nos comentários, aquele teu coraçãozinho. E por hoje é isso, gente, um super beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!